O Nubank tem um jeito bem wow de surpreender seus clientes. Não, não é isso. Aqui todo mundo trabalha para superar expectativas. É por isso que fazemos umas surpresinhas que apelidamos de wow. Só em 2019 foram 12.524 wow. Teve o wow da Lola. Oi Lola. Ela ajudou a fazer um novo roxinho para a Eliane a tempo dela comprar um bolo de aniversário para sua filha Sofia. Mas claro, a Lola não parou por aí. Ainda enviou de presente um vestido da sua princesa favorita. Outro dia, o Xperled descobriu no Twitter do Nubank que a Rebeca tinha ido num restaurante medieval e enviou uma fantasia viking para ela fazer bonito da próxima vez. Ah, e teve o meu wow também. Esse sou eu, Kaique. Há um tempo, a Michelle entrou em contato comigo porque estava com dificuldade financeira para pagar sua fatura. Mas eu senti que tinha algo a mais. A gente conversou e eu descobri que ela viveu um momento delicado. Sua bebê tinha nascido prematuramente e estava na UTI. Ouvir seu desabafo era o mínimo que eu podia fazer. Um dia depois, ela conseguiu resolver suas contas e me enviou uma foto da bebê, já cheia de saúde, já de alta do hospital. Eu queria reconhecer o quanto ela foi guerreira por ter passado por tudo isso. Então eu preparei esse wow para ela. Ser mãe de prematuro é ter medo do vento, da bronquite, do inverno, do hospital. Mas agora, está tudo bem. E sempre que precisar, estaremos por aqui. Toda mãe é guerreira por natureza. Mas mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro. E você foi isso e muito mais. É, 2019 foi um ano realmente wow. E em 2020 tem mais. Vamos continuar te ajudando a reinventar a sua vida financeira e te surpreendendo todos os dias. E aí E aí E aí